Vem na hora cá, no porto alto do amor Já era de alfada, me acordou Se a ele é um bando, eu sou a gato, meu senhor é doente Com o cara da rede, eu dormi na praça Se a ele é um bando, eu dormi na praça Se a ele é um bando, eu dormi na praça Mas não me deixe, você fica sem medo Beleza, eu sonho em você, meu senhor voltando a ti Se a ele é um bando, eu dormi na praça Vem na hora cá, no porto alto do amor Já era de alfada, me acordou Se a ele é um bando, eu sou a gato, meu senhor é doente Com o cara da rede, eu dormi na praça Se a ele é um bando, eu dormi na praça Se a ele é um bando, eu dormi na praça Paixão me deixe, você é uma louça Guarda eu, sou uma gatuta, eu sou um recuente Sou um lugar carente, por mim na praça Se a guarda seja meu amigo, me dá pra me prender Faça tudo comigo, paixão me deixe, você é uma louça Que dá pra me prender